A letra do João Só, com quem tenho partilhado também música ultimamente, com muito gosto. E a música é minha e, resumidamente, fala de um lado positivo de encarar a saudade. O que houver de ti. Escuta, mas eu tenho que afinar esta cola aqui. Deixa cá, Carlos. Os pais, vem ao lado. Quem sabe agora o que é longe de ti? Quem sabe o que eu fui para ti? Nem consegui mostrar o que és para mim. Foi sempre tarde até chegar ao fim. Quem sabe agora estejas mais perto. Quem sabe, sim. Este é o caminho cedo. Só para te mostrar o que és para mim. Que houver de ti. Nesse lugar. Eu vou procurar. Quem sabe agora estejas mais perto. Quem sabe, sim. Este é o caminho certo. Só para te mostrar o que és para mim. O que houver de ti Nesse lugar Eu vou procurar O que houver de ti Nesse lugar Eu vou procurar Eu vou procurar